Salve rapaziada do canal, beleza? Mais um videozão. Mano, isso aí mano, família. O carro rebaixado do Brasil. O download aí mano, na Play Store, beleza? Então quem não tem o jogo aí mano, pode baixar aí. Quem já tem aí, clica no link aí, beleza? Você vai ser relacionado direto ao Play Store, beleza? Então aqui, mano. Tô aqui com o palho rebaixado. E pra quem não sabe, esse jogo é novo mano, de carro rebaixado brasileiro. Chave daquele jeito, velho. Vamos aumentar aqui as configurações, mano. Tô botando em Ultra, dos gráficos, né? Vou desativar a sombra do carro, mano. Que eu não gosto de jogar com sombra do carro, não. Aqui, família. Vocês podem abrir o porta-mala. E chave, mano. Tem vários carros, família. Aqui você pode colocar a sua música do celular, mano. Pra tocar no jogo, beleza? Só vim aqui, ó. Procurar o uso do dispositivo, velho. Vamos fechar aqui. Tem várias opções de câmera também, família. Mano, esse jogo aqui é o maior jogo de carro rebaixado brasileiro, mano. É o carro rebaixado do Brasil. Recomendo que vocês baixem, família. Bem top mesmo. Como vocês podem ver aqui, ó. O posto da Polícia Rodoviária Federal, daquele jeito. Aqui, família. A oficina você tá pintando seu carro. E ali, mano, a oficina você tá rebaixando o carro, trocando jogo de rodas e tal. Essa câmera aqui é bem da hora. Você consegue pegar todos os ângulos do carro, velho. Então, família. Deixa o like no vídeo, beleza? Se for novo no canal aí, faz o quê? Se inscreva. E ativa o sininho da notificação, beleza? Pra não tá perdendo aí os próximos vídeos do canal. Cara, vou tentar falar os carros que tem aqui, se eu não me esqueço. Tem um Gol G5. Tem um Golzinho quadrado. Tem o Filti Uno. Do mais novo, daquele jeito. Chavão. Tem a Saveiro Cross. E tem um Honda Civis. E tem... Se tem outro aí, família. Eu me esqueci o nome, velho. Tem vários carros mesmo, família. Todo mundo dá pra você rebaixar, modificar, colocar açãozão. Daquele jeito. Aí, família. Os carros que tem é o Filti Uno. O segundo é o Palio. O terceiro é o Gol GTI. O quarto é o Gol G5. A 5 é a Saveiro Cross. E o número 6 é o Honda Civis. Tem esse último aqui, mano. Esse carro não tem ainda, beleza? E tem também, família. Tem motos no jogo, mano. Olha o Ornetão carburado. Pega a visão do Ornetão, família. Daquele jeito, hein? Enchaveada, né? Ornetão mil graus. Carburada. Mano, os gráficos do jogo, mano. É top demais, velho. Então, baixe o jogo, mano. O link dele na descrição do vídeo, tá na Play Store aí. Pra quem quer conferir mais vídeos aí, mano. De game de grau aí no canal. Se inscreva no canal. Ativa o sininho aí, beleza? Tchau. Obrigado.